Alô, Carpira! Essa noite estou sem sono Não consigo te esquecer Será que é um sonho? Não consigo entender Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você Por que será que você não percebe Que estou sofrendo amando você? Diz o que é que eu faço Tira-me da sua solidão Que machuca demais E que sufoca o meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É amor Liga pra mim Me manda um café Dizendo que não vai me deixar E também pense em mim Quem me ama E vive a sonhar Sei que peguei Sei que errei E não tentava satisfação Agora vamos esquecer O que passou Joga essa mãozinha pra cima Já não sei mais o que faço Dessa saudade que vai e vem Tira-me nessa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você Por que será que você não percebe Que estou sofrendo amando você? Me diz o que é que eu faço Me diz o que é que eu faço Tira-me da sua solidão Me machuca demais E que sufoca o meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É amor Isso tudo é amor Dizendo que não vai me deixar Que também pense em mim Quem me ama E vive a sonhar Sei que peguei Sei que errei E não tentava satisfação Agora vamos esquecer O que passou Já passou E pra sempre se amar É amor 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 Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É amor É amor Isso tudo é amor Olha dentro dos meus olhos e me contam as mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser, seja eu Mente pra esse cara inocente e fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu, não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina, ainda sente que finge ser carente e é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina, ainda sente que finge ser carente e é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu, não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina, ainda sente que finge ser carente e é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina, ainda sente que finge ser carente e é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina, ainda sente que finge ser carente e é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina, ainda sente que finge ser carente e é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que pede ser carente E é desse jeito que eu te provoco, mente pra mim Menina indecente, que pede ser carente E é desse jeito que eu te provoco, mente pra mim Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é E sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudades Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar e dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Levante essa mão, Capira Eu quero ouvir vocês cantarem Preciso dizer Preciso dizer Eu quero ouvir vocês Você desfaz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volto mais E não volto mais Queria que não Queria que não fosse como é Diz Adeus Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos Meus olhos e palavras Não são mais meus Eu vou deixar com vocês Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade O que você desfaz Ou me leve a sério Ou me leve a sério Ou vai embora E não volto mais E não volto mais Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Chorei Chorei Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão os seus olhos Aonde estão os seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Aonde te deixei Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Parecia um sonho A gente fica juntos Tantar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Na mágica do olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Vem cá se você voar Vem cá se você voar Vem cá se você voar Aceitar que tudo se perdeu Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voar Vem cá se você voar Vem cá se você voar Vai passando o tempo Quem gostou faz barulho Quem gostou faz barulho Eu sou linda 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 Tenho tantas coisas Pra te dizer Mas você não liga E nem quer saber Espero que um dia Você possa entender O que a nossa história Não acabou É uma tempestade Que não passou Não quero acreditar Que o nosso amor Chegou ao fim Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Me diz o que é que eu faço Pra te esquecer Já que não me ama E nem quer me ver Fico toda noite Pensando em você Se troca o telefone Vou logo atender Recebo uma mensagem Que sou que é você Eu já nem tomo mais Quantas horas Pra te ver Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Meu grande amor Eu sei que um dia você vai lembrar de mim Eu sei Eu sei Não desisto Eu vou lutar por esse nosso amor Eu vou Ou será que você Já tenho outro amor Mesmo assim vou te esperar Eu amo você Não me deixe agora Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Só mais uma locatoria Fiz com o maior prazer pra você Se ligue aí Me deu um segundo Me deu um minuto Uma hora é o bastante Pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha Ou será que a timidez Me deu outra chance Vou falar tudo de uma só vez Só, só, nós dois é só Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, nós dois é só Sorrindo bastante De tudo que nos fez sofrer Mais dois é só Me deu um segundo Me deu um minuto Uma hora é o bastante Pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha Mas tenho vergonha Ou será que a timidez Me deu outra chance Me deu outra chance Vou falar tudo de uma só vez Só, só, nós dois é só Vivendo distante Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, nós dois é só Sorrindo bastante De tudo que nos fez sofrer Eu te amo Eu te amo E não sei o quanto Você não percebe E não sei o quanto Os meus pratos De amor Só, 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 nós dois é só Vivendo distante Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, nós dois é só Sorrindo bastante Daquilo que nos fez sofrer Só, só, nós dois é só Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Só, só, nós dois é só Sorrindo bastante Daquilo que nos fez sofrer Mais uma da minha autoria Maravilha Nós dois é só Sucesso, você Caipirão! Eu já fiz tudo pra me convencer Mandei rosas vermelhas Lindas pra você Valei de amor Fiz uma canção A lua se foi Nem vi o sol chegar Acreditei Que o tempo ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões Eu não vou descer Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar Mas se o tempo for Deixe bem guardado Esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu já fiz tudo pra me convencer Mandei rosas vermelhas Lindas pra você Valei de amor Fiz uma canção A lua se foi A lua se foi Nem vi o sol chegar Acreditei Que o tempo ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões Eu não vou descer Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar Mas se o tempo for Deixe bem guardado Esse nosso amor Sei que eu te mereço Quero ouvir Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Pina palma Quando o amor passar Na hora que termina Qualquer sentimento é pura obrigação Transa só por transar Pensamento num outro lugar Um beijo na boca Não tem mais paixão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós E a indiferença Calou nossa voz E o nosso amor Foi ficando esquecido Só a tristeza Sorriu pra nós dois E a felicidade Ficou pra depois Que pena que tudo Foi tempo perdido Quando o amor dança Não vai dar mais pra consertar O que era um sonho Virou solidão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós E a indiferença Calou nossa voz E o nosso amor Foi ficando esquecido Só a tristeza Sorriu pra nós dois E a felicidade Ficou pra depois Que pena que tudo Foi tempo perdido Só o silêncio Ficou entre nós E a indiferença Calou nossa voz E o nosso amor Foi ficando esquecido Só a tristeza Só a tristeza Sorriu pra nós dois E a felicidade Ficou pra depois Que pena que tudo Foi tempo perdido Não foi bem assim Eu sonhei de amor Foi tempo perdido Foi tempo perdido Foi tempo perdido Foi tempo perdido Eu quero ouvir vocês E o salário Que eternamente Esse amor Que nasceu em mim Só juiz não faz não Tenta entender Que só palavras Não vão me convencer Eu quero você Pra sempre ao meu redor E o sol iluminando Esse nosso amor Esse nosso amor E a lua Abrilha planta nossas vidas Eu quero você Pra sempre noite e dia Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Com você Eu quero tentar Te convencer Te convencer E te fazer a mulher Mais feliz Ser o homem que você sempre quis Pra sempre te amarei Eu quero ouvir vocês Vem cá me fala E eternamente Esse amor Que nasceu em mim Só juiz não faz não Tenta entender Que só palavras Não vão me convencer Eu quero você Pra sempre ao meu redor E o sol iluminando Esse nosso amor E a lua Abrilha planta nossas vidas Eu quero você Quem sabe levanta a mãozinha pra cima A salta a salva Se afirar Eu quero tentar Te convencer Te convencer Te convencer E te fazer a mulher Mais feliz Ser o homem que você sempre quis Eu sempre te amarei 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 Não consigo mais acreditar Que nosso amor chegou ao fim E você esqueceu de mim Toda nossa jura se amou Você disse que esqueceu E que o nosso amor morreu Mas já aprendeu que é amor E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei outra alguém Mais sincero Você nunca soube dar valor E agora que perdeu Foi que você percebeu Que nunca vai encontrar Que nunca vai encontrar Alguém assim O amor fez tudo por você E você nada fez por mim Mas vai aprender o que é amor E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei outra alguém Mais sincero Foi você que quis assim Foi você que pôs o fim Você não me viu chorar Mas agora que acabou Estou feliz em ter você Você perdeu Você perdeu meu amor Você perdeu meu amor Mas vai aprender o que é amor E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei outra alguém Mais sincero Eu já encontrei uma pessoa Fico na espera pra ver se você vem A noite muito longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar Não há vontade louca de te encontrar E se matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo E não existe outra mulher Quero ouvir a voz de vocês Onze e meia Eu tô na espera a meia-noite Isso já era Você me pareceu Um e meia Que felicidade do nosso ar Mato saudade São três da manhã Antes eu vou te amar Pra valer Fico na espera pra ver se você vem A noite muito longa, mas tá tudo bem Só falta você Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar Não há vontade louca de te encontrar E se matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só falta você Só falta você Só falta você Eu tô na espera a meia-noite E eu fico sozinho, por isso reclamo Eu tô na espera a meia-noite 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 Quem tá feliz, quem tá apaixonado Lembra dessa mão no capítulo Foi mais uma noite que passou Eu tô na espera a meia-noite E eu de novo nessa solidão Há pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo De me machucar De ver você de novo Me olhar, me amar, me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidades Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão Há pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo De me machucar De ver você de novo Eu sei aonde você de novo Eu sei aonde está você Eu sei aonde está você Pra me matar de saudade É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidades Não tem dia, não tem hora Pra me matar de saudade De saudade Joga, mozinha! Joga, mozinha! Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou botar pressão Tiro o pé do chão, capitão! Você é dia de balada Com pintar a mulher a... Feche um raço e certeza Hoje o reggae é lá em casa Já lancei no Facebook E a galera comentou As gatinhas tão curtindo E de cedo eu também vou Se prepara, mulher Hoje eu vou pagar pra ver Eu vou botar pressão E descobrir Eu vou pegar, eu vou pegar 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 Hey! Hoje é dia de balada Convitar a mulherada De churraso e cerveja Hoje eu rego ela em casa Está lanceiro, pensei bom Que a galera comentou As gatinhas tão bonitas E dizendo eu tô bem bom Se prepara a mulherada Hoje eu vou pagar pra ver E eu vou botar pressão Eu vou pegar, eu vou pegar Vou pegar, pega, pega, sei Vou fazer, vou fazer Tchê, tchê, tchê Vou pegar, pega, sei Vou fazer, vou fazer Tchê, 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 tchê Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar, pega, sei Vou fazer, vou fazer Eu vou pegar, eu vou pegar Vou pegar, pega, sei Vou fazer, vou fazer Tchê, 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 tchê Vou pegar, vou pegar, pega, sei Eu vou botar pressão Descobrir seu ponto, sei Essa parte especial é uma série que tá bom na serra Só da mãozinha lá estima Amor, cadê você? Onde é que você tá, hein? Eu vou te pegar Apenhece, ameitece, você não está Saio pelas ruas a te procurar Manda mensagem no seu celular Mas você não responde onde andarás Ai, ai Será que você já está com outra? Qual a desculpas E vai me dar Fala aí com seu safado Oi, meu amorzinho Eu estava no barzinho Tô sabendo Tomando cervejinha Com a galera da vilinha A galera daqui só curte o ferinha Tomando uísque e muita cadeirinha E a mulherada São todas amigas Porque, meu amor Você só liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar presa em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Quando você chegar em casa A gente vai ter uma conversinha Viu? Sério, meu amorzinho Não quero avisar, não Não quero avisar, não Amanhece, ameitece Você não está Onde tu anda, hein? Saio pelas ruas a te procurar Manda mensagem no seu Cadê o celular? Cadê? Mas você não responde Onde andarás Será que você já está com outra? Só quero ver Qual a desculpa que vai me dar? Oi, meu amorzinho Eu estava no passinho Tô falando cederjinha Com a galera da vilinha A galera daqui Só curte o ferinha Tomando uísque E muita cadeirinha E a mulherada São todas amigas Porque, meu amor Você só liga e briga Sempre são essas desculpas Que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar presa em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida E essa é a autoria de Acácio Mais um do Meltoni Não se iluda Só estamos ficando E nada mais Não se mistura Com a amiguinha que só te faz mal Você não percebe Que ela está te enganando Contando mentiras No mundo, no mundo Pra ter nossas brigas E o fim E o fim No nosso amor Sei que o amor é cego Mas eu te amo Não adianta falar em coisas Porque eu te amo Eu juro que te amo Eu só sei dizer Amor, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu juro que te amo Eu te amo Eu te amo Só estamos ficando Só estamos ficando E nada mais Não se mistura Com a amiguinha que só te faz mal Você não percebe Que ela está te enganando Contando mentiras No fundo, no fundo Pra ter nossas brigas E o fim O nosso amor Eu te amo Sei que o amor é cego Mas eu te amo Não adianta falar em coisas Porque eu te amo Eu juro que te amo Eu só sei dizer Amor, eu te amo Eu juro que te amo Eu só sei dizer Amor, eu te amo 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 Essa mãozinha pra cima Vai todo mundo rachado Recompensa de um milhão E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo Eu me aproximo e você tenta fugir Eu não percebo que não está nem aí Pra esse coração Que vai te amar até o fim Turma abraçado com o travesseiro Com uma cama de solteiro E por falar em mim E por falar de amor E por falar em amor E por falar em amor E eu me aproximo e você tenta fugir 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 Eu vou pensar de um milhão, pra quem me trouxe seu coração Eu pago a vista um milhão, pra quem me devolver seu coração Vim fazer amor, vim fazer aiá Quando te vejo, parece que tô vendo um sorvete Ai que vontade que dá de te beijar, de me sentir no céu da sua boca Que coisa louca, quando te vejo, parece que tô vendo um sorvete Ai que vontade que dá de te beijar, de me sentir no céu da sua boca Que coisa louca, mas se você não está, as coisas ficam tristes E a saudade vai, vai, vai Joga pra cima capirão Vem fazer amor, vem me namorar Vem fazer amor, vem fazer aiá Ai, 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 ai Vem fazer amor, vem me namorar Ai, 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 ai Vem fazer amor, vem me namorar Quando te vejo, parece que tô vendo um sorvete Vem fazer amor, vem fazer amor, vem me namorar Vem fazer amor, vem me namorar Vem fazer amor, vem fazer aiá Ai, 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 ai Vem fazer amor, vem me namorar Acacar sem veriga Nem merece o meu Deus me fez descer de você Estou contando de beijo em meus sonhos Apesar da dor que eu sinto no meu coração Sinto o que estou vendo e continuo a te esperar Procuro um lugar para chorar quando penso em você Eu procuro sorrir, mas eu não consigo Foi bom quando encontrei em ti momentos verdadeiros O qual eu me entreguei E vou marcar Joga essa mãozinha pra cima, todo mundo! O coração ainda sofri por outra pessoa Só que hoje eu descobri E eu só me enganei Eu te presto desculpas Tente me compreender Me segura Na minha mão Vamos juntos ser feliz Ainda há tempo Pra assim Tente recomeçar Você me fez tocar o céu Quando me deu o seu amor Você chegou melhor em mim Agora estou aqui Eu procuro um lugar para chorar quando penso em você Eu procuro sorrir, mas eu não consigo Ficou quando encontrei em você Ficou quando encontrei em ti momentos verdadeiros O qual eu me entreguei Ficou marcada em mim O que foi? Que horas? Cola teu corpo no meu, que a noite está gelada E o dia já vem vindo, é de madrugada O que interessa nessa vida, é uma vida boa Não vamos mais brigar, por qualquer coisa boa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção, e nunca o teu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação, que é você A gente já está no tempo nessa estrada Numa posição tão desesperada Sei que a minha luta, às vezes, te deixa sem graça Mas eu nunca sei, tudo que se passa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção, e nunca o teu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Quero ouvir você já Rola o teu corpo no meu, quando a noite está gerada É de madrugada Que o dia já vem vindo É de madrugada Que o dia já vem vindo É de madrugada Que o dia já vem vindo É de madrugada Que o dia já vem vindo É de madrugada Que o dia já vem vindo É de madrugada Que o dia já vem vindo É de madrugada E o dia já vem vindo, é de madrugada Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha moça que eu sempre quis Quero ver você já! Você! Hoje já não é mais Aquela mesma Estou cansado de ti É uma caipirão Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Tá feliz, já pode chamar um papo, está com a mão na mão Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha moça que eu sempre quis É gostava de você E você de mim É uma caipirão Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito 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 Tchau, tchau.